Olá, boa noite. Acompanhe agora os destaques do Redação TVE desta quinta-feira, 23 de novembro. Enchentes no estado. Desaba prédio interditado em Gramado. Cheias já afetam 190 municípios gaúchos, mas o número de pessoas fora de casa diminui. Nível do Guaíba cai abaixo da cota de inundação. Prefeitura da capital libera vias interditadas e Trens Urb normaliza estações. Na Semana Nacional do Doador de Sangue, a gente conversa ao vivo sobre um grupo que mobiliza voluntários há 30 anos aqui no estado. Mais de 24 mil pessoas ainda estão fora de casa após as fortes enchentes da última semana, segundo a Defesa Civil do Estado. O número de municípios atingidos subiu para 190. 305 mil pessoas foram afetadas pelas cheias. Aqui na capital gaúcha, o nível do Guaíba está em 2 metros e 94 centímetros. Já está abaixo da chamada cota de inundação, que é de 3 metros, quando as águas invadem o cais. Com o recuo, aos poucos, as vias interditadas começam a ser liberadas. Nas três estações da Trens Urb, que tinham sido fechadas pelo alagamento nos trilhos, a situação voltou ao normal. Depois de três dias fechadas, as estações Mercado, Rodoviária e São Pedro voltaram a operar hoje. Os passageiros estavam fazendo o trajeto entre as estações de ônibus. Eu até pensei, já vim um pouquinho antes de serviço para pegar o ônibus, mas como normalizou, né? Então, para mim está ótimo. Até fico mais feliz até. Não tem aqueles minutinhos a mais, né? Aqui eu já estou direto onde eu quero e tal. De acordo com a Trens Urb, depois que houve a contenção da comporta 13, que não aguentou a pressão da água na segunda-feira, as bombas de drenagem voltaram a funcionar e foi possível remover a lama, limpar os trilhos e liberar a circulação dos trens, ainda que em velocidade reduzida. A parte de contenção que deveria ser feita pela comporta ali naquela região não deu conta, né? Da água e então a água que veio toda do Guaíba estava invadindo a nossa via. A partir de terça-feira, quando o DEMAI conseguiu finalmente criar uma barragem de contenção, evitando que a água chegasse até a comporta, né? Que ela não estava suportando a contenção das águas, então eles fizeram uma barragem, construíram com reta escavadeira e na terça-feira nós conseguimos conter a entrada de águas do Guaíba. Portanto, a partir daí nós reativamos o nosso sistema de bombeamento. Ontem, no final da tarde, fizemos o esgotamento total da água na via, né? E que permitiu durante a noite fazer toda a inspeção na via permanente, a energização da rede e retomar pleno hoje, infelizmente. As vias que até ontem estavam com o acúmulo de água estão sendo liberadas. Pela manhã, equipes da prefeitura trabalharam na limpeza das áreas mais afetadas. O nível do Guaíba abaixou, mas para muitos moradores da região das ilhas, não é possível retornar para casa. De acordo com a Fundação de Assistência Social, há 226 pessoas acolhidas em abrigos emergenciais. Na Casa do Gaúcho, Ginásio do Demabe e sede do 9º Batalhão da Brigada Militar. É, mas hoje, em Gramado, na Serra Gaúcha, um prédio inteiro desabou. Os técnicos da prefeitura, junto com o Corpo de Bombeiros e a Brigada Militar, não têm previsão para a liberação de áreas interditadas, porque ainda há instabilidade do solo nesses pontos. No entanto, as principais vias de acesso à cidade já foram liberadas. E a área central do município, onde acontecem as atrações de turismo e do Natal Luz, não foi atingida. Os estudos prévios tinham identificado o risco de desabamento do residencial que foi ao chão. Oficialmente, o prédio na Rua Ladeira das Azaleias, no bairro Planalto, teria desabado por volta das 5h40 nessa manhã. O imóvel, que fica na parte alta do morro, tinha 19 unidades em cinco pavimentos. O local estava interditado e ninguém ficou ferido, pois no sábado, as famílias já tinham sido orientadas a sair. O bairro Três Pinheiros, que a gente mostrou ontem com aquela rachadura de 150 metros e quase um metro de profundidade, fica abaixo da região onde desabou o prédio. Lá, mais de 400 pessoas já saíram de casa, por causa do risco de deslizamento de terra e agora também dos escombros. Agora mais cedo, a gente conversou pela internet com o presidente do Sinditur da Serra Gaúcha, Cláudio Souza. Ele está em João Pessoa, mas já passou por Salvador, Aracaju, Maceió e amanhã estará em Recife, exatamente divulgando o projeto Verão na Serra Gaúcha. Ele avaliou que a situação das chuvas e da queda do prédio em Gramado teve um impacto até bem pequeno nas atividades do setor até agora. Como tu falasse, ela é grave, mas é pontual e realmente ela atinge uma parte da cidade, uma parte pequena, então, porque exatamente é uma rua no bairro Planalto que foi a mais prejudicada. Então, ela teve uma rachadura no asfalto que nós não sabemos ainda a extensão nem a gravidade do problema. Então, tudo que se falar até agora é simplesmente boato, porque a realidade não foi nos passada ainda pelos geólogos contratados pela prefeitura. Mas, presidente, houve cancelamentos, houve algum temor em relação a isso que afetou a questão do turismo? Até o momento, nós temos pouquíssimos cancelamentos, também casos isolados de cancelamento, e não afetou realmente o turismo até o momento. O que nos afeta realmente são notícias inverídicas que são divulgadas, então, nós sempre pedimos para que entrem no site da prefeitura, lá tem todas as informações, e dali nós podemos nos basearmos que as informações são verídicas. Jamais esconderemos nada, principalmente em relação à segurança, então, eu te digo que todo o trade turístico está engajado em repassar essa áurea boa que nós temos, e todos os parques estão abertos, todos os restaurantes estão funcionando, todos os hotéis estão dentro da normalidade, todos os espetáculos de Natal Luz continuam acontecendo sem nenhum cancelamento, sem nenhum problema de segurança, então, nós estamos dentro de uma normalidade, não a que nós queríamos, em função desses problemas que nós nos solidarizamos muito com as famílias que tiveram que sair dessa rua. Então, agora é o momento do Natal Luz, dos sonhos de Natal, mas o senhor está aí, inclusive, para divulgar, a gente sabe que toda a região das Hortências é muito procurada pelo Brasil, o senhor está no Nordeste Brasileiro para divulgar o verão na Serra Gaúcha, que vai trazer descontos, e vocês estão aí buscando o pessoal para nos visitar. Sim, sim, estamos, é um projeto do Cine de Turco, que uniu realmente as prefeituras, algumas da região, então, hoje nós estamos com Gramado, Canela, Nova Petrópolis, São Francisco de Paula e Picada Café, realmente divulgando aqui o verão, que é o período realmente mais sazonal nosso, então, de janeiro até o final de março, para que possamos realmente alcançar um número maior de turistas, com muitos descontos em todo o treino de turistas, hotéis, restaurantes, bares, parques, então, a ideia realmente é fomentar esse turismo, o nosso sindicato abrange quatro municípios, e Picada Café também está engajado junto com a gente, já que é muito importante, dentro do turismo, desenvolver os municípios vizinhos. Está certo, eu te agradeço muito por ficar conversando com a gente aí, abrindo a tua agenda, e por favor, traga mais visitantes para o Rio Grande do Sul. Muito obrigado, é um prazer falar com vocês, então. E a chuva deve dar uma trégua pelos próximos dias, pois o tempo firme deve predominar no Estado. Vamos agora conferir a previsão no mapa. O sol aparece entre poucas nuvens em todo o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. Uma área de alta pressão afasta a instabilidade, e mantém o tempo firme em todas as áreas. Esse sistema também deve aumentar as rajadas de vento na região sul, na Lagoa dos Patos e no Guaíba, podendo atingir velocidades entre 30 e 40 quilômetros por hora. Já as temperaturas seguem amenas, mas as máximas podem chegar perto dos 30 graus em alguns municípios na fronteira oeste e no noroeste do Estado. Em Porto Alegre, um dia de céu parcialmente nublado com variação térmica de 15 a 24 graus. Mínima de 11 e máxima de 26 graus em Bento Gonçalves. Em Alegrete, os termômetros vão de 13 para 29 graus. E nesta semana em que a capital gaúcha passou por uma das piores enchentes da história, o Ministério Público do Rio Grande do Sul sediou, entre ontem e hoje, um seminário sobre as mudanças climáticas e os desafios da reconstrução. Especialistas e autoridades estiveram reunidos para tratar das ações de prevenção e enfrentamento de desastres naturais. Os debates no auditório do Ministério Público Estadual analisaram as perspectivas climáticas para o Estado, a relação entre ciência, clima e gestão, além de discutir estratégias para integrar diferentes órgãos públicos em eventos extremos. O governador Eduardo Leite também participou de um painel na tarde de hoje e destacou o decreto recente, que instituiu o Gabinete de Crise Climática. Está muito claro que as mudanças climáticas são reais, a gente precisa ter noção de urgência e é algo que exige governança, porque não é a ação do Estado ou do município ou do setor privado. Todos precisam agir, a gente precisa puxar numa mesma direção. Esse próprio Gabinete de Crise Climática vai ajudar com a participação da sociedade civil. Estão sendo convidados as universidades, Instituto de Pesquisas Hidráulicas, para poder dar o suporte na definição de quais são os estudos, com quais modelos que vai se trabalhar, para que a gente consiga, então, ter maior precisão. E a Justiça Federal decidiu pelo afastamento do prefeito de Canoas, Jairo Jorge, do PSD. A decisão, por quatro votos a dois, ocorreu dentro do processo Operação Copa Livre, que investiga irregularidades na contratação de uma empresa de serviços de limpeza em unidades de saúde do município. O afastamento deve ocorrer em um prazo de até 48 horas. Em nota, a defesa do prefeito disse que vai aguardar a publicação do acórdão para adotar as medidas necessárias e os recursos cabíveis. O vice-prefeito, Nedi de Vargas Marques, do Avante, deve assumir a Prefeitura da cidade. E depois do intervalo, a gente fala de futebol feminino. As gurias coloradas vencem o Grêmio no jogo de ida das finais do Gauchão. Decisão é domingo de manhã na Arena. No alto do Morro Santa Tereza, um fim de tarde com tempo fechado e termômetros na casa dos 23 graus. Semana Nacional do Dia do Doador de Sangue, que é sábado, 25 de novembro. Pois a gente recebe aqui no estúdio um cara que há 30 anos não se cansa de mobilizar mais e mais pessoas para a doação. Boa noite, João Pedro Dias Vargas, coordenador do grupo Irmãos de Sangue do Brasil. Boa noite. Obrigada por estar com a gente aqui no Redação TVE. É um prazer estar aqui com vocês. Seu João, queria que tu começasse contando essa história. Eu já sei que tem a ver com as madrugadas, com o radinho de pilha. Como é que tudo isso começou? Pois é. Em 1989, eu comecei a trabalhar à noite como vigilante e a carga horária, 12 horas, o que ajudava a passar aquela carga horária enorme era o radinho de pilha. E a gente ia. Onde eu ia, ia com aquele radinho, escutando as rádios da época, que algumas não existem mais. E naquilo eu comecei a escutar pessoas que vinham do interior para a capital, que é aqui que está o recurso. Quando o médico chega para um familiar e diz olha, vamos precisar fazer uma cirurgia e para tal precisamos de tantos doadores. Essas pessoas entravam em desespero porque não conhecem ninguém na capital. E o que elas faziam? Elas iam para essas rádios buscar ajuda. E como eu digo, a gente escutava sempre essas rádios, eu comecei a ficar preocupado com isso aí, né? E aí comentei com os companheiros que a gente trocava umas ideias por telefone, né? Para um deixar o outro alerta também. E eu digo, vocês estão escutando aí as rádios aí? O que está acontecendo? As pessoas do interior vêm para cá fazer um tratamento e desse tratamento tem que fazer uma cirurgia. Quando pede um doador de sangue, elas não têm porque elas não conhecem ninguém. Estava na hora de mobilizar os amigos por um grupo, então, de irmãos. Sim, foi onde eu, conversando com eles, igual eu vou criar, vou inventar alguma coisa e conto com vocês. Podem contar comigo. E, coincidentemente, dia 25 de novembro de 1989, começou eu e mais nove companheiros da empresa. A gente sabe que muitas vezes o ato de doar sangue é, digamos assim, impelido pela necessidade, né? Alguém da tua família, tu mesmo e depois tu começa a doar. Como é que é para vocês mobilizar? Eu queria saber um pouco da estratégia. O que vocês fazem para convencer as pessoas de que doar sangue não é uma vez só? É todo o período ficar e ser um doador permanente? Pois é, esta é uma parte muito difícil, né? A gente tem, inclusive, agora, sábado, Dia Nacional do Doador de Sangue, provavelmente a gente esteja na Esquina Democrática, como a gente tem feito todos os anos. e toda oportunidade que eu tenho, né? De fazer, falar sobre a importância da doação de sangue, como tu falou, não é só quando eu preciso, porque, infelizmente, as pessoas só dão valor quando elas estão precisando, ou alguém da família precisam. E depois passa despercebido, como se outras pessoas não fossem precisar. E eu me preocupo sempre com isso. Eu sempre digo, graças a Deus, eu, para mim, nunca precisei, né? Mas teve um caso lá da minha família, de uns piá meus lá, que eu precisei, e estava ali o grupo mobilizado. Isso é a importância desse grupo. O senhor estava me falando que hoje tem 170 pessoas cadastradas, mas claro que o grupo mobiliza muito mais gente. Que histórias bonitas o senhor pode se lembrar e contar para a gente, para a gente fazer com que quem está lá em casa entenda como um ato como esse muda a vida de alguém. Sim, tem vários, né? Porque são 33 anos, né? Não é, é, tu falou, tu falasse em 30, mas são 33. Foi em 89 que a gente começou. Então tem N os episódios, né? Desse grupo, que daria até para escrever um livro. Mas tem um que me marcou mesmo, uma menina de Santa Maria, que ela, com nove anos, ela estava no hospital de clínicas, com leucemia, e ela precisava de O negativo, que é o sangue universal, né? Então, e a gente tinha, na época, tinha pouco. E eu fiz uma mobilização enorme para mobilizar pessoas com esse tipo sanguíneo para essa menina. Hoje ela tem 19 anos, né? Faz 10 anos isso. Então, eu fiz uma mobilização enorme e conseguimos, né? E ela, e um dia eu estou no hospital de clínicas e ouvi um grito, né? João Pedro. E eu olhei, achei que fosse algum médico, algum que estava sendo chamado. E aí veio a avó dela ao meu encontro. Aí me levou, tu tem um tempinho? Eu digo, tenho. Aí ela me levou até o quarto dela, ela estava dormindo, ela foi lá no quarto, eu fiquei na porta, e ela, quando ela voltou, ela disse, mas ela está dormindo. Mas quando eu olhei, tinha uma menina sentada. Eu digo, mas não é aquela lá? Ela tinha acordado. Então, me chamou, me levou até o quarto, até a cama da menina, e a emoção foi enorme quando ela veio e me abraçou. Obrigado, tio. Eu vou me salvar. Tu vai me ajudar. Então, quer dizer, essas coisas, assim, fazem com que a gente cada vez, cada vez mais queira ajudar. Eu, não importa o que eu tenha que fazer, eu comentei contigo ali na rua, que eu deixei de fazer muitas coisas para mim, para a minha vida profissional, e não me arrependo, porque foi por uma causa muito importante. João Pedro, tem muitas histórias como essa, inclusive é um ponto das pessoas buscarem ajuda, são as redes sociais do grupo, que todo mundo pode procurar lá. E a tua presença aqui para nós é uma forma de homenagem, a gente for homenagear o doador de sangue, essas pessoas abnegadas, que fazem a sua parte. Explica de quanto em quanto tempo que a gente pode doar. Olha, a mulher, eu sempre digo que o nosso grupo tem, agora até aumentou, aumentou gradativamente. nós estamos com 250 doadores cadastrados, mas que é um número que, principalmente final de ano, como estamos chegando aí, com as viagens, e dá muito acidente, infelizmente, esse grupo, às vezes tem época que me pede um doador, eu não tenho, e eu fico muito triste com isso aí, porque eu tenho a vontade de ajudar, ajudar muita gente, e ajudar, então eu não recebo menos que três, quatro mensagens por dia me pedindo doadores. Solicitando. Então, eu sempre digo, então as mulheres, elas fazem três doações por ano, que é de quatro em quatro meses, e os homens de três em três meses. É isso aí, João Pedro, a gente te agradece muito a presença aqui com a gente no estúdio, vamos aproveitar, porque doar sangue é bem mais fácil que parece, são só 450 ml de sangue, passa bem rapidinho, e agora nós vamos mostrar para vocês quais são os requisitos. Você deve estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos de idade, lembrando que os menores de 18 devem estar acompanhados dos pais ou o responsável legal. Atenção, porque você não deve estar em jejum e precisa ter dormido legal à noite. Também não pode ter consumido bebida alcoólica 12 horas antes da doação de sangue. São pelo menos 14 hemocentros, hospitais ou pontos de coleta em todas as regiões do estado. Em Novo Hamburgo, a guarda municipal salvou a vida de um bebê de engasgamento. As imagens mostram o momento em que a viatura chegou no hospital municipal, por volta das 20 para o meio-dia de hoje. Os guardas estavam em patrulha no bairro Santo Afonso quando perceberam o carro em alta velocidade, com uma mãe gritando por socorro. O bebê, com cerca de 3 meses de vida, estava engasgado e sem sinais vitais. Os guardas realizaram a manobra Heinrich para reanimar a criança, que voltou a respirar ao expelir o leite materno. O bebê recebeu atendimento médico e se recuperou, mas foi transferido para a UPA Centro para a observação. Agora, futebol. No gauchão feminino, as gurias coloradas vencem as rivais gremistas por 2 a 0 e ficam mais perto do título estadual. Os gols de Priscila e Belém Aquino fizeram a diferença ontem à noite no Beira Rio, no primeiro jogo da final do gauchão delas. Agora, as coloradas podem perder por até um gol de diferença o confronto final no domingo, às 10h30 da manhã, na Arena Tricolor. Triunfo do Grêmio por dois gols leva a decisão para os pênaltis. Para conquistar o bicampeonato no tempo normal, as meninas gremistas vão ter que superar as adversárias por três gols. Ontem, no estádio Alve Rubro, o primeiro tempo foi equilibrado. O Grêmio teve uma grande chance já perto do intervalo. Na cobrança de uma falta, Carla Alves acertou o poste após um desvio salvador da goleira Gabi Barbieri. Na segunda etapa, logo aos cinco minutos, a Priscila abriu o marcador com um toque oportunista na pequena área. Aos 23, Belém Aquino fez o 2 a 0 com um belo arremate de fora da área. A atacante uruguaia, escolhida como a melhor jogadora em campo, recebeu muitos elogios do técnico Lucas Pitinato no final da partida. Belém Aquino é uma jogadora muito diferente. É uma jogadora do um para um. É uma jogadora que não tem receio de jogadas individuais, que busca isso o tempo inteiro. É uma excelente finalizadora. É uma jogadora que tem uma velocidade acima da média. Eu acho a Belém Aquino, hoje no Brasil, uma das principais jogadoras que tem jogado no futebol brasileiro. E fico muito feliz de ela estar vestindo a camisa do Internacional. Com a vitória no primeiro duelo da final, as Gurias Coloradas também terminaram um ciclo de cinco jogos sem vitória diante das eternas rivais. A trajetória de um dos maiores cientistas do mundo é tema de uma exposição no farol Santander, o biólogo inglês Charles Darwin. A mostra chega a Porto Alegre depois de passar pelo Rio de Janeiro e São Paulo. Ele mudou o rumo da ciência para sempre, ao mostrar que todos os seres vêm de uma mesma origem. Darwin se destaca por ter feito a teoria da evolução das espécies, que durante muito tempo acreditava-se ainda que o surgimento da vida e dos seres humanos tinha só uma associação divina, então essa era a única explicação, mas já estava sendo contestada, enfim, pelo método de observação e tudo mais. Então Darwin realmente consegue provar que a gente tem um processo evolutivo, que viemos de uma mesma matéria orgânica, que foi desenvolvendo, se adaptando e gerando as formas de vida que a gente vê e que ainda seguem aí em evolução. A trajetória do biólogo inglês Charles Darwin é contada na exposição Darwin Origens e Evolução, que une artes, ciência, biodiversidade, com materiais de observação e também de interatividade. Dividida em quatro partes, a mostra começa com reflexões sobre a ciência antes da publicação da Origem das Espécies, em 1859. O segundo núcleo é chamado de Um Novo Tempo, que revela observações que levaram Darwin à teoria da evolução. Esta coleção da URGS de fósseis de animais extintos é destaque. O público pode ver de perto o crânio de um tigre dente de sabre de 10 mil anos atrás, também de um arcossauro que viveu há 240 milhões de anos no Rio Grande do Sul. Darwin, quando esteve aqui na América do Sul, ele observou alguns esqueletos de fósseis, de animais que viveram há milhões de anos atrás aqui na Terra. Então, para desenvolver a teoria da origem das espécies, foi fundamental que ele tivesse contato com esses fósseis, de seres que viveram há muito tempo, para poder fazer as comparações evolutivas. E é sobre a jornada de Darwin a parte 3 da exposição. Nela é possível conhecer os detalhes da viagem do navio Beagle, que durou 5 anos. São exibidos animais da região por onde passou, como o albatroz e a tartaruga de Galápagos. Tem também representações dos famosos tentilhões de Galápagos, que levaram Darwin à teoria de que as diferentes espécies desse pássaro têm formatos de bico distintos, de acordo com cada ambiente em que viviam. Pausa na trajetória da exposição para uma brincadeira. Estas máscaras estão aqui para que o visitante coloque e enxergue o seu parentesco com os animais. Essa é a última parte da exposição, A Origem das Espécies. Nela está um croquis do próprio Darwin, um rascunho que mostra como uma espécie dá origem à outra. Estão expostas ainda charges da época que mostram como a teoria foi motivo de polêmica. E a arte também está a serviço da reflexão, como em DNA de Gisela Mota e Leandro Lima, que retrata lutadores profissionais com impressões do código genético. E o guardião da fala de Fernando Lindotti, o quadro aborda a nossa descendência dos primatas. A Origem das Espécies A Origem das Espécies Alegrete. A 25ª edição do evento começou esta semana com o cortejo de abertura das escolas de samba, núcleos culturais e a companhia de dança afro Daniel Amaro de Pelotas. Na sequência tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Muito obrigada pela sua companhia. Boa noite e até amanhã. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti